Caralho, os caras tão trajadando na Páscoa, velho. Que porra é essa, mano? Tô trajadando também. Sejam bem-vindos ao canal Smash Brasil. Eu sou o Seira, e hoje eu serei o seu anfitrião. E, galera, ontem teve o desafio de Zeus. O amigo verdadeiro fez um desafio e falou, joga de Zeus. Só que eu não sei se ele pediu pra jogar na Conquista, porque só era joga de Zeus. Então, vamos jogar de Zeus aqui na arena. E eu vou me propor aqui uma condição de fazer o Zeus mais danudo da história. Meu Deus do céu, os caras ali com composição tensa. Da história da história, entendeu? Então, já deixa o like aí. Mas deixa o like mesmo, eu vou esperar 5 segundinhos. Enquanto eu olho pra você aqui. Pronto, deixa o like aí. Ah, merda. Merda! Merda duas vezes, que é a Morgan e o buff que ela roubou de mim. Bom que meu time ganha uma terra. Eu adoro quando tem terra no time. Você pode combar com qualquer merda que ganha. Já tomou. Usou o Egid já. Ih, tá piscando. Já usou o Egid já. Nossa, maldito seja o Haui que deu o pulo maldito e pegou o kill. Droga, cara. Peguei um kill. É, vamos tentar fazer a maior capacidade de danos possível. Ah, mano, os caras estão sem um ali. Sem mais um é foda, né? Um a menos? Será? Ah, mas aí não tem graça ganhar com os caras com a menos. Ah, não. Tá ali, sim. Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer uma bota do viajante. Mas, sério, essa bota do viajante... Ah, estratégias, né? Só pra ficar mais rapidinho aqui na arena, né? Oh, o Zapano não, meu irmão. Pô, aquilo está totalmente fudido ali, né? Oh, droga. Ai. Ai. Doenho. Deixa eu voltar a base aqui. Ou fingir que estou voltando. Não vou voltar agora, não. Eu tenho ultimate. Qualquer coisa eu me viro com ela. Mano, o Aquiles dos caras está já 0-4, mano. Eu falo uma coisa pras pessoas. É o seguinte... Mano, você não precisa morrer 4 vezes em 2 minutos. 2 minutos de partida, entendeu? Pega leve, mano. 2 minutos de partida aqui. 2 e 30, ele estava 0-4 já. Será que você está fazendo certo? Indo pra cima? Tem muito controle no meu time. Tem muito dano também. Vai com calma. Relaxa. Take it easy. Take it easy. Vocês não conhecem essa música. E eu acho que essas plantas aqui são nossas. Eu estou aqui, assim. Daqui a pouco a plantinha vem e me come. Na porrada, obviamente. Hummm. A Wii está fazendo a festa. Os caras estão só dando o kill para o Raul Wins. Devolve o kill. Devolve o kill, terra. Logo, fiquei tomando porrada ali. Nem percebi. Tinha um aprete. Poderia ter usado o Egids. Mas tudo bem. Fechei meu livro aqui. Caraca. Eu nem percebi que tinha uma punch explodindo o cadáver em mim ali. Então, assim, ah, tudo bem. Tomei o ult dele, né? Nem percebi, cara. Vou ficar mais esperto. Tinha tanta coisa na tela que eu nem vi. Eu vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir você. Ai. Droga. Esse apote está doendo já. E morreu. Nossa, os caras mandaram aqui um... What the fuck? O cara mandou um anticura aqui. Fazer uma geminha da arma, né? Para poder dar aquele ciricutico. Ah, nem eu estou com raiva desse Raui aí. Alguém mata ele aí, pelo menos uma vez aí, gente, ó. Resolve essa questão aí para mim aí. Ah, help right lane do quê? Vai passar sim. Droga, não passou. Mas eu matei um cara, tá bom, né? Tá ótimo. Tá na média. Tá na média. Mata o Raui, mata o Raui. Merda, o Raui vai pegar o kill. Merda, cara. Eu não quero que esse Raui ganhe todos os kills em cima dos caras. Droga. Vou fazer a gema de almas aqui. A gente vai pegar mais redução de intervalo e vai pegar um dano adicional ali. Isso é importante para que a gente dê a maior quantidade de dano possível. Vou pegar um sprintzinho. Porque o Zeus é lento. Ah, o problema é seu, você está buildando stacks. Tá todo mundo estocando. Estoca um pouquinho de cada vez aí e a gente vai estocando até o final. O cara veio untar logo em mim, cara. Maldito. Tô vivo, amigo. Não mexe comigo, não mexe comigo. Inimigo. A Morgas se transformou em Zeus. Mandou a ult do Zeus ali. Caralho. Isso. Vem em mim, Ganesha. Vem em mim. Desgraçado. Morri, cara. Ah, precisa fazer isso. Droga. Tomei ultis. Tá. A gente vai ali para a moeda do Caronte agora. Pegar uma penetraçãozinha. Depois a gente pode fazer um cajado de Toth. Eu não vou fazer o cajado do Feiticeiro aqui. Mas dá para fazer um double stack bonitinho, meu Zeus. Porra. Doeu a saúde do Ganesha. 446, cara. E ele não está nem com dano na build. Nossa, nem deu tempo da Morgan. Na verdade, deu tempo dela dar o KS, né? Enfim, vocês entenderam o que eu ia dizer. Que idiota esse Ganesha, velho. Maldito. Tá. Seria bom o pingente de Cronos ali também, né? Para dar uma... Uh! Seria bom o pingentão. Estou pensando aqui. Eu acho que vou lançar um pingentão aqui, cara. O cara está dando base na frente. O cara deu base na frente da Morgan, velho. É muito imbecil. Não faz isso, amiguinho. Eu odeio o Morgan. Eu acho que é um personagem bosta porque o ultimate dela é uma merda. Mas ela nem usou o ultimate ali. Então, funcionou. Zeus é ridículo. Ah, mano. De novo. O cara é chato. Ah, morreu também. Bem feito. Passou o banal réia para o seu amigo aí, ó. Desculpa, nossa. O canal Friandes. Friandes. Desculpa, galerinha. Não queria falar isso, não. Meu Deus. Passou o Coral, né? Já morreu mais um também. Falecido. Falecido aquele ali, ó. Nem vi, cara. Nem vi, velho. Nem vi. Droga. Deixar o Pingenta. Fazer um cajado aqui no lugar. Que tal... O Taos? Depois eu puxo aqui outra paradinha. Agora eu estou com o Pingente. A navegação aqui vai ser mais intensa. Já era. Morri. Os caras estão vindo, tipo assim, ó. Vamos juntar todo mundo Zeus. Não tem problema, não. Não tem problema, não, amiguinhos. Eu vou dar Taos. Eu vou dar Taos. Eu vou ganhar. Eu vou dar Taos. Porcaria dessa Persephone junto com essa merda de ser Aquiles. Sabe o que eu vou fazer? Vou explodir essa Persephone. Persephone. Presta atenção. Deixa ela vir dar uma de trouxa pra cima de mim. Falta a base aí, Apert, seu trouxa. Comigo aqui é só porradaria. Deixa ela vir fazer graça. Com seus plantinhas bosta dela. Toma, trouxa aí, ó. A Mulan puxou. Aqui, 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 aqui. A Dona Aquiles. Isso, vai usar o ultimate pra fugir mesmo, seu bosta. Vai dar base aí. Morre aí, ó desgraceira. Fui perna também. Porra, tá laçando a minha frente, vai morrer também. Merda. Tá, vamos comprar aqui o cajado. Será que deu 50, 60k de dano, cara? Tô dando dano pra caramba, velho. É dano mesmo, entendeu? O cara não deixou estourar, velho. Nossa, os caras mandaram o Cinturão da Fúria. Os caras não deixaram estourar o outro amiguinho ali deles, velho. Sério, é o que não deixaram estourar o amiguinho deles, velho. Não, Raul, que desespero é esse? Calma, o bicho vai bater em você, amigo. Tudo bem, nossa. Que medo. Caralho, velho. Caraca. Porra, a galera tá focando mesmo, velho. Que isso. Ok. Sem problema. Acho que eles estão com muito ódio de mim, assim, por algum motivo. Sei lá, não gostaram de mim, não. Que isso, cara. Porque eu vi que tinha um Ratatouz, que tinha um Ganesha em cima, tinha um Persephone. Não tem jeito, não, velho. Os caras tão vendo todo mundo em cima, tio. Estão com ódio na Persephone, principalmente, cara. Oh, você foi transformado no Ratatouz que ainda, amigo. Tá, pera aí. Vamos ter que ter paciência aqui, que tá uma galera juntando. Tá difícil, tá difícil. Os caras tão vindo loucamente. Caralho, velho. Tá difícil, hein. Honra. Ah, vai se ferrar, mano. Ó. Os caras tão vindo pra cima de mim mesmo, velho. Que isso, amiguinho? Eu não quero chocar. Que isso, cara. Focar no meu Zéuzinho. Tá errado pra cima de mim mesmo, merda. O cara morreu na base, ó. Oh, deu sorte. Não, morreu. Tô defendendo aqui, mas vai juntar 50 caras em cima de mim aqui agora, mano. Tô com medo. Tô com medo. Ó. Que isso? Que isso, cara? Tá tá tosse. Tá tá tosse. Atrás, 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 atrás. Atrás. Vou dar taut. Cara, não dá. Tipo, 50 caras pulando em cima de você. Aí vem a ultimate de um. Quando você vê, tem outro no céu. Assim, não dá, cara. Não dá. Tá bom, né? Fazer o quê? É a viada, é a viada, né? Fazer o quê? É a viada. Tá aí, final de partida. Nossa Senhora. 11, 8, 21. Difícil. Muito complicado. Os caras vindo pra cima loucamente. Terminamos a partida aí com 31 caridade de dano. Eu falo que é da 50, 60. Porcaria nenhuma. O Ganesha deu muito mais. Engraçado. O Ganesha deu essa quantidade de dano sem quase itens de dano, cara. Tem um, dois, três aqui. E aí, Hairés? Como é que faz isso aí, cara? Como é que faz essa questão aí, Hairés? E aí, Hairés? Me ajuda aí. Deixe nos comentários a sua opinião. Dá um like nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. E fui.